E aí galera, voltando aqui pro canal com mais um vídeo e dessa vez galera o vídeo de hoje aqui é sobre FIFA 16 pessoal Sim, vamos criar uma série nova aqui no nosso FIFA né pessoal, por quê cara? Porque eu já tô meio cansado das séries, só essas séries que tem no canal Então vocês devem ver outras séries aí aparecendo no canal ao longo do tempo E a primeira que eu gostaria de trazer aqui pra vocês é o modo carreira jogador cara Sim, modo carreira jogador aqui no Brasil Em qual time que eu vou começar? Eu sei que muita gente já vai ter deixado dislike aí no vídeo, me xingar nos comentários Mas é o seguinte pessoal, eu tinha que escolher algum time aqui do Brasil pra começar E como eu quero começar já aqui no Brasil e ir lá pra Europa, aceitar alguma proposta na Barclays e tal Eu decidi começar aqui num dos maiores times do Brasil que é o Corinthians Então eu peço que se você realmente curte o canal aí, se você realmente gosta do que eu trago Não deixe seu dislike cara, se você quer não ver a série, então simplesmente não vê Então por isso que eu te peço antes de mais nada pra já deixar aquele like, vamos tentar bater 150 aí, por favor, e me siga lá no Twitter também que vai estar aqui embaixo na descrição Com 500 seguidores e 15 mil inscritos aqui no canal, eu vou fazer facecam, beleza pessoal? Então é isso aí mesmo, mas enfim, eu sei que não vai adiantar nada, eu sei que muita gente vai dar dislike aí Antes que me perguntem, eu não torço pro Corinthians, eu torço pro Fluminense Mas eu não tenho nada contra o Corinthians, nem nenhum time São Paulino Só que o ruim é que fazer com o Flamengo, entendeu? O Flamengo pra mim não dá, porque realmente é um time que eu não gosto Por quê cara? Porque eu torço pro Rio, eu torço pro Fluminense Então realmente não tem como fazer com o Flamengo Mas com o Corinthians eu não tenho nada contra, então bora lá começar Vamos ver o que que dá aqui, eu já vou botar no nível internacional 5 minutos, rigidez financeira tá bom Alena Corinthians cara, então beleza, vamos botar aqui padrão E é isso aí cara, a gente tem que criar aqui o nosso craque né Então eu vou botar o nome dele de Nelson Pimpão Não sei aí quem lembra desse jogador aí do FIFA 15 O garoto jogava muito, mas enfim cara Vamos botar aqui Nelson Pimpão de uma vez O novo CR7 como era conhecido no FIFA 15 aqui Não sei se vocês lembram aí, muita gente deve estar chegando no canal agora É isso aí mesmo cara, eu vou botar aqui o camisa 10 Por quê cara? Porque eu odeio camisa 9 pessoal Sério, eu acho que fica... Olha só aquele special dog ali na frente da bunda dele Ficou muito feio aquilo, mas fazer o quê? Eu vou botar aqui o camisa 11 Por quê cara? Porque eu gosto mais da camisa 11 pessoal Eu prefiro a camisa 11 As que eu mais gosto são camisa 11 e camisa 7 Se não puder ser a 7, porque como eu vou jogar de atacante Eu vou botar 11 Beleza, nacionalidade aqui do Brasil Mesmo mês de nascimento eu vou botar julho Porque é o mês que eu nasci Conhecido como nada não Aqui aplicar game fácil não Eu vou botar... Só vou mudar o cabelo cara O cabelo eu vou mudar aqui, eu vou botar ele curto E vou botar liso com entradas Beleza pessoal? Então é bem padrão aqui mesmo Esse cabelo aqui normal Barba eu vou deixar ela toda feita aqui Não vou botar nenhum cavanhaque nem nada Essas coisas horríveis aí Vou botar aqui o cabelo um pouco mais escuro E é isso aí mesmo pessoal Acho tudo certo Não tem como a gente mudar mais nada Ah tem sim, óbvio que tem né Vou botar ele aqui Atacante Vou botar central mesmo E criador cara Finalizador ou criador Pessoal não sei Eu não vou botar pivô não cara Vou botar aqui então Eu vou botar criador pessoal Porque ele tem mais drible e tal Eu tenho 85, 86 mais ou menos Meu peso é mais ou menos isso aqui também Então praticamente sou eu da vida aqui E eu vou botar a perna boa como se fosse a esquerda Beleza? Porte físico médio também Tá bom? É isso aí Borda pronta aqui Vamos ver Vamos avançar Vamos ver o que o nosso técnico fala da gente Aí do novo Nelson Pimpão Olha lá cara Nelson Pimpão é o mais novo e promissor reforço do Corinthians Para esse ano Atacante 19 anos Terá o 100 das atenções Nossa cara Então tá bom né A gente já começou aqui na pré-temporada né pessoal E antes de mais nada Eu já vou mudar a nossa chuteira Por quê cara? Essa chuteira é muito feia A chuteira que vem E daqui a pouco eu já vou mudar esse estilo aqui Esse estilo todo aqui Vou botar essa Nike Magista aqui Azul e preta cara Porque eu gostei dela cara Eu gostei dela Eu gosto de chuteira azul Então beleza pessoal Modelo do uniforme Eu vou botar aqui justo Que eu acho muito mais legal do que Manga Eu vou botar aquela manga Com a camisa por baixo Porque eu acho que fica muito mais estiloso assim pessoal Vai dizer que não fica cara Eu acho que fica muito mais estiloso Eu vou botar essa cobrança aqui Mãos abaixo do quadril Porque eu gosto dessa coisa Eu gosto dessa aqui Estilo cobrança de fênalti Eu vou botar esse respirar fundo Tá? Porque eu acho muito estiloso Respirar fundo Comemoração e corrida padrão Eu vou botar aqui Deixa eu ver o maneiro Esse Nelson Pimpão Então ele já tem que ter os estilos Dos maiores da história né cara Como por exemplo Ronaldinho Mas beleza Finalização com marca registrada Não sei o que isso quer dizer Se vocês souberem aí por favor Deixem nos comentários Que vai ajudar bastante Mas de qualquer jeito Eu vou botar esse deslizar de lado aqui Que eu achei maneiro Enfim pessoal Eu acho que é isso aí mesmo Aqui características Não tem como mudar nada né Eu acho que não tem como mudar isso aqui Chuteiras também já fiz Já fiz tudo beleza Então vamos avançar aqui E já vamos partir pro nosso treino Já tem que começar treinando já pessoal Vamos botar aqui Eu gosto de começar Eu gosto de treinar o nosso atacante Cara Pra ele bater Falta cara Falta e pênalti Por quê? Porque aí a gente tem muito mais chance De fazer gol Entendeu? É muito melhor pra gente Então já vou botar aqui Fica uma dica aí pra vocês Se vocês quiserem Que o seu jogador bata bem Falta Treina direto cara Treine todos Que dá certo Beleza Vamos simular tudo aqui Então eu não vou ficar jogando Tá cara Vou ficar jogando Que é muito chato Eu vou só simular tudo aqui Beleza então pessoal A gente tirou um F, B, C Nada demais Mas enfim A gente vai tirar muita nota ruim Até a gente conseguir evoluir um pouco né Já vai ter a nossa primeira partida aqui Então pessoal Já vamos lá hein cara Já vamos lá então Tô animadão Vamos ver Qual que é aqui do nosso time Eu já tô no time titular A gente vai jogar aqui contra o Envigado Sei lá Que time é esse Vamos jogar com o nosso uniforme padrão Olha lá cara Tem os três uniformes aqui do Corinthians nesse mod Lembrando que as pessoas já devem estar se matando aí Pra saber como é que eu tô jogando com o Corinthians no FIFA 16 É através de um mod Que vai estar aqui na descrição No canal do Mr. Neto Beleza Que é um parceiro aí do canal Então se você quiser Vai estar aqui na descrição O link do canal dele Você pode achar o mod lá Mas beleza Vou deixar aqui o uniforme principal dos dois times É o nível internacional Névoa leve Não sei o que significa Mas enfim Vamos jogar de atacante ali Vamos jogar como o Nelson Pimpão Bora lá então Corinthians Vamos lá então pessoal Olha lá cara Nosso time já tá preparado Eu não sei qual câmera tá Eu não sei qual câmera vocês querem que eu deixe Cara Se é nessa daqui profissional Ou se é naquela por cima Mas eu acho que todo mundo vai pedir por cima Então eu já vou pedir a bola aqui E vou mudar a câmera né Eu sei eu sei cara Eu conheço vocês cara Eu conheço vocês Então não esqueça cara Deixem nos comentários qual câmera você quer Se você quer a coop Você deixa nos comentários Se você quer a profissional Que é aquela que eu tava jogando Você deixa nos comentários Mas por enquanto Eu vou jogar com essa daqui mesmo Que eu acho melhor Acho que todo mundo vai querer né Olha o nosso time Conseguiu botar uma bolona ali no Jardim Que quase consegue abrir o placar Caramba cara Nossa jogadora que começou com tudo hein Olha o Nelson Já conseguiu uma bela jogadinha aqui Mas o nosso time não corresponde cara Nosso time não tem o mesmo nível de genialidade Que a gente tem cara Tá difícil Olha lá o time deles conseguindo chegar aqui Na linha de fundo Que isso Cassio Meu Deus a bola vai sobrando Caramba cara Que isso defesa Só acho que eu não sou zagueiro desse time Se não eu já tava xingando todo mundo ali Meu Deus cara Olha o Renato Augusto Já deixou a bola na gente A gente viu aqui no meio Que bela jogada do nosso time Espera Espera eu chegar Espera eu chegar aqui ó Aqui atrás Aqui atrás Boa time Olha o chute Nossa Nelson Que chute horrível meu garoto Tem que evoluir bastante ainda O Nelson Pimpão aqui Olha o nosso time Olha o nosso jogador Conseguimos roubar a bola aqui na cara do gol Aí é pra gente Aí é pra gente Nossa pegou o goleiro cara Tava na perna ruim também Aí saiu tudo errado ali Era pra ter jogado pra perna esquerda Mas infelizmente não deu tempo ali O zagueiro já tá xingando Que defesaça do goleiro deles Meu Deus Aqui Boa time Isso ali é ali embaixo Que bolão Que bolão Nelson Vamos receber de volta Vamos receber de volta Vamos receber de volta Nelson Olha o chute O goleiro pegou de novo Cara Esse goleiro nunca catou nada na vida dele Mas agora ele resolve catar Acabou aqui o primeiro tempo Pessoal Olha lá como o nosso jogador já tá muito cansado A gente nem dá pra ver por causa do Jadson Tá atrapalhando ali ver a nossa barrinha Mas a gente já tá muito cansado Isso é muito ruim Ó Toca aqui Boa É aqui em cima É aqui bolão É aqui bolão Vai pro gol Jadson Não cara Larga de ser imbecil Olha só a bola que eu botei pra tu Jadson Era só fazer o gol Tamo jogando muito aqui Já metemos duas bolas E o goleiro fez uma defesaça Já botamos dois caras na cara do gol E cara É isso aí Só manter assim Que daqui a uns 5 anos A gente já é bola de ouro Olha lá pessoal A gente foi botado pra fora aqui Olha lá Quando o Danilo tava jogando De atacante pela esquerda Meu Deus cara O que que é isso O Tite nem se Nossa o Tite é muito maluco Olha o que ele fez cara Enfim Eu vou aqui simular A gente foi bem nessa primeira partida Eu acho que a gente conseguiu ali Uma nota mais ou menos 6.6 e tal A gente não fez gol nem assistência Então essa nota aqui é uma nota muito boa Olha lá Comissão técnica tem expectativas E para desenvolver sua carreira Estas são as metas Que achamos que você precisa atingir Então mandou a meta aqui pra gente Olha lá Nota média por partida 7.3 Caramba cara Isso é alto pra caramba Espero que você marque pelo menos 13 gols nessa temporada Tá bom Arme no mínimo 5 gols para o time Tá bom Porcentagem de finalizações certas 19 Tá 19 é até que aceitável Então beleza pessoal Bom eu vou encerrando mais um vídeo por aqui Então se você gostou Por favor Não esqueça de deixar aquele like favorito Que vai ajudar bastante E a nós Beleza pessoal Não esquece Me siga lá no Twitter também Porque quando a gente bater 500 seguidores no Twitter E 15 mil inscritos aqui no canal Eu vou fazer facecam pra vocês Beleza pessoal Então não esquece também Vai estar aqui na descrição Se você tem um amigo que é corintiano E um amigo que gosta de modo carreira jogador Divulga com ele cara Divulga com ele o canal Que assim a gente pode crescer ainda mais Beleza Então é isso aí mesmo Valeu E até o próximo É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí Obrigado.